Oi meninas, primeiro vídeo de comprinhas que eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Vou começar com os produtos aleatórios mesmo, que não são produtos de cabelo. E no final eu mostro pra vocês todos os produtos de cabelo que eu comprei. Vou começar com esse perfume aqui da Mary Kay, gente. Maravilhoso, muito cheiroso. Eu tô apaixonada por esse perfume. Uma pessoa que conhece vende e eu pedi esse perfume aqui da Mary Kay, gente. E ele custou, acho que uns R$80 e poucos, R$90 e poucos. Ele vem em 60ml. Quem gosta de perfume mais adocicado, ele é muito bom. Só que ele é aquele adocicado mais sério, sabe? Ele não é aquele adocicado menino. A outra coisa também foi da Mary Kay. Foi esse pó mineral. E ele vem assim, ele tem um controlador de pó. Você gira aqui e é liberado, os buraquinhos são liberados pra sair o pó, né? Então ele é bem bacana pra gente não usar tanto produto assim. E pode fechar, lacrar tudo. Ele custou, acho que uns R$60 e poucos reais. A outra coisa que eu comprei, gente, foram essas três... Essas três máscaras de cílio da Maybelline. O The Colossal. Essa daqui é a Express. Essa daqui é a Superfilme. Eu tô usando essa aqui, eu gosto muito. Eu comprei essas três porque ela tava na promoção, no site Zatine. As três por R$44,00. Ou seja, cada uma saiu por R$14,00 e pouquinho. Então valeu super a pena porque ela custa em média uns R$18,00, R$20,00. Então, adorei. A outra coisa que eu comprei esse mês foi essa escova aqui. Ela custou uns R$8,00 no supermercado. Porque é supermercada na cidade de São Luís. E eu comprei, acho que foi lá no Mateus, do Curu ou foi da Cuão. Pra quem mora aqui, lá tinha bastante delas. E vale muito a pena. O último produto aleatório que eu vou mostrar pra vocês é esse protetor solar. Que eu comprei na farmácia. Gente, eu comprei ele na promoção. Eu comprei ele por R$45,00. Então valeu super a pena. Ele tem o acabamento extra seco, né. Ele deixa a pele realmente bem sequinha. Ele é da marca Filtrum. Ultra seco. Agora, gente, vamos partir para os produtos de cabelo. Antes de qualquer coisa, eu comprei esse pro site Lojas Rede. E encontrei bastante coisa lá bacana. E vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles é essa máscara aqui. Da Canetion. De aloe vera. De babosa. É uma máscara de hidratação. E ela custou uns R$7,00. Vou até olhar aqui no... 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 A outra máscara que eu comprei também da Canetion. Foi essa daqui. Essa aqui é uma máscara de reconstrução. Gente, também custou R$7,49. O mesmo preço. E ela... Também é de uma máscara também da Canetion. Foi essa daqui. Low-core. É... Essa daqui é de nutrição. É... Todos os produtos que eu comprei aqui na loja são liberados para a técnica Low-core. Então, gente. Aqui já serve também como indicação. Mas eu vou... Eu vou usar todos os produtos. E vou fazer resenha todos lá no Instagram. No meu Instagram, que não me segue. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Que lá eu faço resenha de vários produtos. E a última máscara de... De... Da Canetion. Foi essa daqui, que é bem conhecida. Gente, foi o mesmo preço que eu comprei. E que eu já até usei. Eu gostei muito. Foi esse daqui. Esse shampoo da... Da... Bio-Extratos. E ele custou, gente, R$35,00. Com 270ml. Outro produto que eu comprei foi esse condicionador aqui. Que também é co-wash. Da Yamaha. Yamaha. Ele custou, gente, R$12,00. E ele vem com 320ml. Custou R$30,00. E ele vem com 900ml. O produto da marca Yamaha. Esse cremezinho aqui, multifuncional. E custou R$5,00. Agora eu vou mostrar pra vocês uma máscara. Faltando pra completar o meu cronograma capilar da Monange. Essa máscara aqui. Proteção térmica. Com 300g. E custou R$8,00. Ela foi um pouco mais cara do que costuma ser aqui em São Luís. Eu costumo comprar aqui de R$5,00. R$4,00 e pouca. E essa daqui foi R$8,00. Mas como eu tava precisando muito, eu resolvi comprar logo. Agora eu vou mostrar duas... Duas máscaras. Que também... Eu... Eu sou... Eu era muito curiosa. Sou muito curiosa pra saber... Como ela vai reagir no meu cabelo. Como o meu cabelo vai reagir com ela. São essas daqui. Da marca Soft Hair. Essa daqui é a de coco com pra caixa. Essa daqui é de argã com arginina. Essa daqui é pra nutrição. E essa daqui... E essa daqui é pra nutrição e reconstrução. Eu... Eu não comprei a de hidratação. Porque quando eu fui comprar, já não tinha mais. Já tava em falta. E elas custaram... Me parece que R$17,00. Cada uma, 220 gramas. Outro produto que eu comprei. Da Canexon. Que eu não mostrei. Acabei esquecendo. Foi esse condicionador aqui. Da mesma linha. Da... Daquela máscara. O de low pool. Agora, gente. Pra finalizar. Eu vou mostrar os condicion... Os cremes de pentear. É... Vou mostrar primeiro o que... Um... Um trio que eu comprei. Que eu gosto muito também. É... Da seda. Esse daqui. Tava uma promoção lá. É... Compre três. E pague dois. Cada um saiu... R$7,00. Aqui esse creme costuma ser... Custar um riso. Uns R$9,00. R$10,00. Eu comprei ele até de R$10,00. Então valeu super a pena. O outro creme que eu comprei. Que eu fiquei bastante curiosa. Eu era bastante curiosa. Pra saber como seria ele no meu cabelo. Foi esse daqui da Capsulin. Cachos. Define. Pra finalizar. O último creme que eu comprei. Nesse site. Foi esse creme de pentear. Aqui da Finaflor. Eu nunca usei nada da Finaflor. Eu fiquei bastante curiosa. Quando eu vi esse produto. E eu achei que valeu super a pena. Porque ele vem... 500ml. E ele custou acho que uns R$10,00. R$10,00, R$11,00. O mesmo preço da Capsulin. Só que da Capsulin só vem em 300ml. E esse aqui vem em 500ml. Então eu vou testar. Vou resenhar tudo pra vocês lá no meu blog. E no meu Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo. Pra vocês seguirem. Pra vocês me acompanharem por lá, gente. Então, gente. É isso. Finalizei minhas cumprinhas. Mostrando todas as minhas cumprinhas que eu fiz esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo. Parte 2. Das cumprinhas que eu fiz. Na Zatini. Alguns produtos aqui da Enoar. Mas eu não vou mostrar esse vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então é isso. Beijos. E até o próximo vídeo.